Foi empossado na tarde desta segunda-feira o novo prefeito de Monte Carmelo, Paulo Rodrigues Rocha. O evento foi realizado na Câmara Municipal de Monte Carmelo. A cerimônia aconteceu na tarde desta segunda-feira na Câmara Municipal de Monte Carmelo e não foi aberto ao público para evitar aglomerações. Em razão do pedido de afastamento do ex-prefeito Saulo Faleiros Cardoso, o cargo de prefeito do município será ocupado por Paulo Rodrigues Rocha. Durante a posse, ele falou sobre o novo momento. A responsabilidade de 50 mil pessoas, 50 mil vidas, que hoje eu divido com vocês também, que eram a nossa responsabilidade. De trabalhar até 31 de dezembro de 2020, com a graça de Deus, para que a gente possa, juntos como nós estivemos durante esses três anos, trabalhando com o executivo legislativo, de mãos dadas, para a gente ajudar a população. As divergências políticas têm que existir, faz parte da democracia, mas as divergências políticas também têm que ter a sua responsabilidade. Com a mudança no comando do executivo, serão acrescentadas também várias mudanças no secretariado. Como a renúncia do Saulo foi na sexta-feira, então estou todo final de semana conversando com a minha equipe, pessoas mais próximas na administração, para que a gente possa fazer a nomeação dos secretários até amanhã, na terça-feira. É uma responsabilidade agora a gente buscar essas pessoas, para que junto conosco, junto com o Poder Executivo e a Câmara, a gente possa dar continuidade a esse trabalho, principalmente na área da saúde, na área da obras, na área da ação social. Então, eu creio que até amanhã eu já consigo nomear todas essas pessoas, para que possam, junto conosco, continuar trabalhando.